E aí pessoal, beleza? O Jono tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e esse é o segundo vídeo do dia, beleza? Pra você que não viu, eu já postei um vídeo sobre a atualização que são os servidores de testes, certo? Dei uma conferida lá também nesse novo vídeo que tá bem legal, mostra uma nova skin, algumas mudanças que chegaram no jogo, certo? E nesse vídeo aqui de agora eu gostaria de dizer que sim, era verdade. Aquela imagem que eu mostrei pra vocês, toda japonesa borrada na stream, era verdade, cara, eu não acredito nisso. E cara, normalmente eu não faço vídeo sobre esses cronogramas, esses roadmaps, mas esse daqui chamou muito a minha atenção e eu precisava vir aqui conversar com vocês sobre isso. Aqui tá o calendário do mês de abril, né? Com todos os eventos e tudo que a gente pode aguardar pro mês de abril. E a gente começa já com o evento da Lunox, certo? Que é o evento que a gente tá entrando aí hoje, no dia 31 de março, né? Começou ontem no caso, né? Que tem aquele evento da Lunox lendária lá da skin e tudo mais. E também esse daqui começa hoje, que é o evento do Treasure Hunters, que eu já mostrei pra vocês no vídeo da atualização da semana passada, que tem que coletar os fragmentos de mapa e trocar por recompensas. Hoje também começa o Reino Lendares, que eu também já fiz vídeo, aí pra vocês saberem como finalizar mais rápido. E semana que vem começa a escuridão sem fim, que eu mostrei no vídeo de hoje. Pra você que não viu, corre lá e dá uma olhada. E depois a gente vai ter aquele pacotinho lá, que ninguém se importa. E a Jornada Gloriosa também, que eu mostrei no vídeo de hoje. Depois a gente vai ter a chegada do Wishing Store, que é aquele evento da estrela lá, que a gente junta algumas estrelas, faz sumo e tenta pegar alguma coisa. Não é um evento muito legal, sendo bem sincero com vocês. É um evento bem bosta, é um evento que poucos gostam. Aí depois vem aqui a compra em grupo também, né? Que é outra parada aí que é de compra. Depois a gente tem o Skin Shop. Ou seja, a gente vai ter a, finalmente aqui, é isso aí que eu queria dizer, esse Skin Shop é finalmente o lançamento da skin da Lunox. Então pra você que tava ansioso, que já tava criticando, que já tava fazendo de tudo um pouco por conta dessa moedinha aí, ansioso pra caraca, saiba que no dia 22 de abril iremos poder pegar a skin da Lunox de graça. Essa skin aqui do dia 22 de abril é a skin da moedinha, tá bom? Então pra você que tava aí super desesperado, saiba que é dia 22 de abril, certo? Você vai lá, pega a moedinha e troca pela skin épica da Lunox, ok? Épica não é lendária, não é elite, é skin épica. As partículas vão mudar, ela vai ter atributos melhores, então bem legal aí, de graça pra você que fez o evento da Lunox do ano passado. É claro, pra quem começou a jogar esse ano, sinto muito, mas você não vai ter a sua skin aqui de graça, pelo menos. Depois a gente tem Divine Supplication. Divine Supplication está chegando em breve, quem será o protagonista dessa vez? Alcança o VIP 9 pra desbloquear esse evento. Esse Divine Supplication aqui, pra quem não sabe, é esse sumo da Lunox que a gente tá tendo agora, esse sumo especial. E aparentemente isso vai se tornar bem mais frequente do que era antes. Antes era só ramos pra que era VIP 11, VIP 14. Então agora você só precisa ser VIP 9, ou seja, dá pra você alcançar de graça. E você também, e aparentemente a gente vai ter mais frequência. E dessa vez a gente vai ter um novo protagonista. Pelo visto a gente vai ter um novo sumo aí, de um Sasuke, de um Yuzong, de uma Postai. Quem será dessa vez? Será que vai ter alguma relação com esse skin shop aqui? Vou dar aqui a minha opinião, beleza? Eu acho, JonathanGamer07 aqui opinando, se atente. Eu acho que nesse skin shop aqui, que vai chegar com a skin da Lunox, você vai poder pegar a skin dela de graça. Porém, você também vai poder comprar ela por R$90, caso você não tenha moeda. E junto da skin da Lunox, vai chegar a skin do Torrichar, e ele vai entrar no Divine Supplication. Minha opinião aí, joguei no ar, pegue quem quiser, JonathanGamer07 Previsões. Eu acho que vai ser dessa forma. E vai vir outras skins junto, vai vir 4 skins, como normalmente vem, né? Uma da Lunox, que você pode pegar de graça ou pagando. Uma do Torrichar, e duas de alguns personagens aí que eu realmente não sei, porque tem tantas skins vazadas que eu realmente não sei quem pode ser os outros dois. Mas aí lancei minha previsão, lancei minha opinião, pegue quem quiser. Depois, no dia 22 de abril, a gente vai ter o Double Dungeon Drops. Ou seja, a gente vai ter aí o labirinto com o dobro de recompensa. Então, guarde seus tokens aí, dá mais morra, dá escuridão, sem fim. E depois, no dia 22 de abril, a gente também vai ter o Hero Selection Chest Upgrade. Ou seja, um novo herói vai ser adicionado ao baú de seleção. Quem é ela? Olha isso daqui. Quem é ela? Isso aqui é muito importante. Who is she? Who is she? Trazendo em português, é quem é ela? Muito interessante isso daqui. Aparentemente, a gente vai ter um novo personagem saindo por aqui. Porque se a gente vai ter um Hero Selection Chest Upgrade... Ah, provavelmente é a Eudora, né? É a Eudora. Foi mal, pensei longe demais. Provavelmente é a Eudora. Então, no dia 22 de abril, a Eudora deve estar chegando no baú aqui, né? É... Selecionável. Igual foi a Mechalaya lá no baú Tec, Luz, né? Então, a Eudora deve estar chegando aqui também. Então, dia 22 de abril. E aí, no dia 29 de abril, vem a grande parada que eu queria falar com vocês. A nova era do Mobile Legends Adventure. Pelo visto, dia 29 de abril. Aguardem um grande update no jogo. Sendo que uma semana antes, no servidor de teste. Então, vou estar trazendo um vídeo pra vocês. No caso aí, no dia 22 de abril, deve estar chegando no servidor de teste. A nova era do jogo. Uma nova era da Terra do Amanhecer está se aproximando. Uma quantidade grande de gameplay nova. E uma nova sessão da miragem desenhada. E Reinos Relendários o aguardam para desafiá-los. Então, no dia 29 de abril, a gente vai ter uma grande mudança no conteúdo de gameplay. Trazendo novas gameplays, né? Um novo conteúdo de gameplay. Trazendo também uma nova miragem sem fim. Interessante. Miragem sem fim. É uma miragem desenhada. Trazendo uma nova miragem desenhada. Tinta de mirage. Vai estar chegando aí no dia 29 de abril. Então, pra você que esquipou a miragem da Eudora. Continue guardando seus diamantes. Que no final do mês, vai estar chegando a nova. E no dia 22 de abril, eu já vou mostrar um servidor de teste. E também junto, o reino das lendas. Cara, na minha opinião, esse mês de abril promete demais. Sério. Inicialmente, por conta da skin da Lunokton. Que muita gente está no aguardo. Está realmente muito ansioso pra ter ela. E também por conta dessa confirmação que o Divine Supplication vai se tornar uma parada mais frequente. A gente já teve no mês de março. E no mês seguinte, mês de abril, a gente já está tendo de novo com um novo personagem. Que na minha opinião, vai ser o Torrichar. Junto do lançamento da skin dele. A gente vai ter a adição da Nimbus Eudora aqui no baú. Então, esse aqui vai ser muito bom pra gente conseguir despertar ela. Eu que estou tentando despertar ela e não está fácil. Porque como ela não está no Summa Profético ainda, fica bem difícil. Então, esse aqui vai dar uma bela de uma ajuda. E a gente vai ter essa nova era que eu, sinceramente, estou hypado. Queria aí deixar bem claro que eu estou hypado com essa nova era aqui. Infelizmente, por conta disso, eu sou putinha da Monton. Cara, eu já passei por dois big updates. Então, esse terceiro aqui está me deixando hypado. Porque o primeiro foi muito ruim. Mas o segundo foi interessante. Agora, esse terceiro aqui, na minha opinião, promete. Eu quero ver o que eles vão fazer. Será que a gente vai ter finalmente uma união de servers, talvez? A gente, pelo menos aqui, não deixa muito claro o que vai ser. Só fala realmente de um novo conteúdo de gameplays e da nova miragem desenhada. E de quem será essa miragem desenhada? Porque a gente acabou de ter um herói híbrido. Então, eu acredito que o próximo não vai ser híbrido. E isso aqui já entra em correlação com aquilo. Que a Monton postou hoje cedo, né? Para quem viu o meu último vídeo, viu que a Monton hoje cedo postou lá um bagulho sobre o primeiro de abril que tinha quatro afirmações. Uma das afirmações era sobre um novo modo PVE a caminho. Isso entra aqui na nova era. A segunda afirmação era sobre um giveaway, distribuição de um high level hero. Um herói de nível alto. Aqui, pelo menos, eu não vejo muito nada relacionado a isso. A terceira afirmação era sobre que o novo herói do Bang Bang estava a caminho. E bate muito com essa nova era da nova miragem desenhada. E a quarta afirmação era que todas as afirmações acima eram verdade. Então, aparentemente, esse novo modo PVE chega nessa nova era. E aparentemente, esse novo herói da miragem desenhada vai ser um herói do Bang Bang. E sendo bem sincero com vocês, aqui, papo de amigo, eu acho que esse novo herói que vai estar chegando na miragem desenhada é a farsa. Beleza? A gente já está há muito tempo já com a farsa sendo cozinhada na mão da gente, né? Já saiu o survey dela, já saiu o survey de skin. E, cara, não é possível que ela não chegue. Ela é do Bang Bang. Ela já teve tudo vazado. E ela é um herói que, cara, ela pode sim ter uma miragem desenhada trevas ou luz. Então, cara, tudo se encaixa. É 90% de certeza, na minha opinião, que é a farsa o herói da próxima miragem desenhada. Então, cara, se eu fosse você, se você é um grande fã da farsa, eu sei que tem muitos fãs dela aqui no canal. Guarde seus diamantes. Sério, guarde seus diamantes. Que a probabilidade de ser a farsa é muito alta, tá ligado? Ainda mais que, se eu não estou enganado, ela lembra muito a L.I. Blank do LOL, né? E ambas são muito sobre enganar e tudo mais. Então, a gente está no mês 1º de Abril. Isso lançou no 1º de Abril. Cara, tudo se conecta, tá ligado? Tudo é uma conexão. Então, fique esperto. 29 de Abril, a nova era e, provavelmente, farsa chegando ao game. Não estou confirmando nada. Estou só supondo aqui JonathanGamer07 previsões. E é isso, rapaziada. Esse roadmap da Muntum para o mês de Abril, na minha opinião, esse mês promete pra caralho. Eu estou muito ansioso para ver as novidades desse mês. Realmente, esse mês promete demais. Queria saber a opinião de vocês aí na aba de comentários. O que você acha? Você acha que a minha previsão do Torrechá faz sentido ou não faz? Você acha que eu estou viajando no bagulho da farsa? Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo que vai ser um prazer ler, responder e trocar uma ideia. Show! Se você gostou do vídeo, não esqueça daquele like maroto, de se inscrever no canal, que ajuda demais. E eu beijo vocês em um próximo vídeo e hoje à noite na streamzinha de melee. Valeu, é nóis e tchau!